Estamos de volta com você em dia, vamos agora aquele momento de informação com o nosso Você Alerta, veja as últimas atualizações, os novos dados, tudo o que você precisa saber sobre o coronavírus no Estado, no país e no mundo. Em Sergipe, a Secretaria de Estado da Saúde divulgou o boletim epidemiológico da Covid-19 com 44 casos e uma morte. Assim, 276.865 pessoas já testaram positivo para o coronavírus e 5.948 morreram. A morte foi de um homem de 52 anos da cidade de Itabaiana. Estão internados 96 pacientes, sendo 46 em leitos de UTI, 36 na rede pública e 10 na rede privada, e 50 em leitos clínicos, 42 na rede pública e 8 na rede privada. Foram realizados 583.346 exames e 306.481 foram negativados. Até o momento, 266.840 pacientes foram curados. O óbito está em investigação. Ainda aguardam resultados oito exames coletados. No Brasil, o painel do Conselho Nacional de Secretários de Saúde aponta 20.364.099 casos confirmados, que resultaram em 569.058 mortes. No mundo, são 207.137.000 casos diagnosticados e 4.361.000 óbitos. Já sobre a vacinação unindo a primeira dose, a segunda e doses únicas, o panorama está assim. Em Sergipe, 1.625.000 doses aplicadas. E no Brasil, 164.008.000 doses aplicadas. No mundo, 4.582.000.000 de doses aplicadas. Qualquer nova atualização sobre a pandemia do coronavírus, você confere aqui no nosso Você Alerta. É sempre fundamental relembrar que a gente deve continuar se cuidando. A pandemia não acabou e a gente precisa cuidar tanto da nossa saúde quanto das pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, lave sempre as mãos, higienize seus alimentos, evite aglomerações. É uma ação individual, mas sempre em prol do coletivo.